Oi amor, quero te ver sabia, sonhei com você ontem, eu penso na cabeça, quero te ver e é isso, me liga Cara, tu acabou com a minha vida, me esquece, não me procura mais Pô, Felpo, já mandei tu dar uma segurada e pegar minhas amigas, cara, toda hora uma louca perturbando, querendo saber de tu Sabe que elas se emocionam e viram problema depois? Então você tá achando que você é malandro, né? Se você é 7, meu amor, eu sou 21, eu acho bom você atender esse teleponê, eu toco fogo nesse carro E ela diz que eu não saio da sua mente, e onde você tiver você vai lembrar meu nome E ainda agora cê me entende, eu tô sempre perto mesmo, estando longe Acostumado com esses flash, grupos camarins, empilhando cash, coração vazio, copo mexe Me conheceu assim, não diz que não avisei Yeah, yeah, essa é pra todas as bandidas que eu amei Yeah, baby me desculpa se eu errei Yeah, yeah, pelos dias que sumi e não voltei Yeah, essa é pra todas as bandidas que eu amei Às vezes a flecha do cupido é por engano Não é culpa, é sua, eu posso ser a pessoa errada Furose na cabeça, coração canceriano Não quero compromisso, por isso prometo nada Yeah, yeah, fala que me ama e depois me xinga Se eu pego nessa nuca, fala que é minha Yeah, yeah, perde a postura quando tá por cima Sua vida tava calma, trouxe adrenalina Ela é melhor fã, usa minha corrente como seu talismã Pode sentar em mim até de manhã A saudade bate e você surta Baby não se esquece que é apenas um Yeah, yeah, essa é pra todas as bandidas que eu amei Yeah, baby me desculpa se eu errei Yeah, pelos dias que sumi e não voltei Yeah, essa é pra todas as bandidas que eu amei Relacionamentos que não deram certo Para, já perdi pelo mesmo motivo Tenta me parar, eu sempre acelero Mas quando eu te vejo eu perco o juízo Tentou mudar meu jeito de ser Tentei lidar, mas não era pra mim Se reclamar, não vou entender Esse é meu jeito, conheceu assim Yeah, yeah, mas cê diz que não vale a pena Yeah, yeah, sempre que me vê tu faz mó cena Vê de resolver, tu quer problema Para de sonhar com esse romance de cinema Yeah, yeah, essa é pra todas as bandidas que eu amei Yeah, baby me desculpa se eu errei Yeah, pelos dias que sumi e não voltei Yeah, essa é pra todas as bandidas que eu amei Yeah, essa é pra todas as bandidas que eu amei Yeah, baby me desculpa se eu errei Yeah, pelos dias que sumi e não voltei Yeah, essa é pra todas as bandidas que eu amei Yeah, essa é pra todas as bandidas que eu amei Yeah, essa é pra todas as bandidas que eu amei É a pra todas as bandidas que eu amei É a pra todas as bandidas que eu amei Obrigado.